Boa noite, Tio Chico. Oi, Patrick. Aqui é o Patrick de Presidente Prudente. Estou acompanhando a sua live aí e queria lhe fazer uma pergunta referente a um comentário seu agora, que você disse que se a Yamaha dormir no ponto, em 5 anos a Bajaj pode tomar a posição dela. Agora, indo para o lado da Honda, se a Bajaj alcançar esse sucesso em 5 anos e tomar o lugar da Yamaha, você acredita que com mais tempo a Bajaj pode desbancar o reinado da Honda no Brasil? Comente. Aliás, não desbancar, mas incomodar bastante. Patrick, é o que a gente espera, eu e outros produtores de conteúdo, nós que conhecemos a Bajaj, a história da Bajaj e o potencial da Bajaj, nós temos essa crença, essa fé, essa esperança, mesmo que seja uma esperança um pouco ingênua, porque a maior chance é que não aconteça, mas a Bajaj hoje é uma das marcas de motocicleta, se não é, com maior valor de mercado no mundo. A Bajaj é uma gigante e é maior do que a Honda em relação a valor de mercado. Então sim, a Bajaj tem potencial e tem dinheiro para isso. O que a Bajaj precisa fazer para alcançar a Honda ou começar a incomodar a Honda? Ela precisa investir no Brasil. Qualquer marca que queira brigar pelo mercado, ela precisa gastar, investir, diminuir a margem de lucro, botar dinheiro, porque o Brasil é um país de especificidades de mercado, ele não é como um outro país da América do Sul. Por exemplo, hoje eu estava assistindo a live do meu amigo Daniel Benic, eu mando um beijo, um outro diário, e o Dan estava explanando de forma muito brilhante a questão dos mercados e outros mercados daqui da América do Sul, que tem muito mais marcas, são mercados que brigam, mas só que são países muito menores, são países, não são de dimensões continentais, então eles não têm os problemas das distâncias que o Brasil tem, gente, de São Paulo até Salvador são 2 mil quilômetros, de São Paulo até Fortaleza são 3, ou quase 3, é muito chão, imagina de ponta a ponta, de sul ao norte, de leste a oeste, é muito chão, são distâncias continentais, o nosso país tem uma logística péssima, e tudo isso influencia e também as questões de impostos, então, e a Honda, ela já tem muito tempo aqui no Brasil, ela se beneficia muito da política engessada que nós temos aqui e do lobby forte que ela já gerou, e da influência que ela tem na Zona Franca de Manaus, e todas as regras que a SUFRAMA coloca para as empresas, as montadoras, eu vou falar de uma forma muito rápida, muito básica, quem fala isso muito bem é o Rick, meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto, o Rick, ele fala muito bem nessa questão dos números, das leis impostas pela SUFRAMA, eu não vou entrar em detalhes, mas lá no canal do Rick, ele fala muito disso, e eu vou citar aqui de uma forma muito alegórica, para você sentar na janela, a Honda hoje ela está sentada na janela, ao invés de você ter duas poltroninhas até a janela, você tem que ter 10 poltronas, às vezes 8 a 10 poltronas até você chegar na janela e se dar bem, porque são muitas regras impostas que a SUFRAMA impõe para você abrir uma montadora aqui e produzir motos, ou seja, hoje a maioria das marcas esmagadoras, elas só produzem até 10 mil motos, por quê? Porque é uma regra que até 10 mil motos você não precisa ter uma estampadora e uma máquina injetora de plástico, uma estampadora de chassi e uma máquina injetora de plástico, que são maquinários extremamente caros e requer um investimento alto no Brasil, e a maioria das marcas não tem interesse de investir esse montante para poder vender mais de 10 mil motos. Houve uma exceção nesse período aí pandêmico, e termina agora em dezembro de 2022, que a SUFRAMA abriu uma exceção para que as marcas pudessem vender até 20 mil motos sem essa exigência. E aí vai aumentando, tá gente? Passou de 10 mil, 10 mil e 1 você já entra com uma regra, você tem que produzir mais coisas no Brasil. E aí passou de 20 mil e por aí vai, tá? Eu não vou entrar em detalhes, inclusive a gente já fez lives aqui, eu, o Rick, o Paulo Cabral, a gente já discutiu bastante aqui, quem quiser procura, e já discutimos bastante, mas cada vez fica mais difícil alcançar a ronda, porque a lei protecionista do Brasil, ela não dá chance para novas marcas entrarem e terem um investimento menor para poder crescer. A SUFRAMA alega que isso é uma forma de proteger o consumidor. Beleza, mas existem outras formas que não vêm aqui ao caso, eu não vou entrar aqui nesse debate agora, que dá sim para você abrir o mercado, liberar o mercado, nos tornarmos um mercado liberal, um livre mercado, e que empresas possam vir para cá, ter aí uma competitividade mais igualitária e ter sim regras severas para que eles fiquem aqui, vendam seus produtos e não se piquem, não vão embora depois de um certo tempo. Tem regra sim, mas aqui no Brasil o nosso mercado é fechado, ele é diferente de outros países. Então esse mercado fechado ele beneficia muito a ronda. Então olha só quantas dificuldades. Para a Bajad, ela vir para cá e pelo menos incomodar a ronda, ela tem que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ela tem que montar uma estrutura, uma fábrica, não é uma montadora, é uma fábrica de motos com estamparia, estampadora de chassi, com pintura, com injetores de plástico. Ela tem que transformar essa montadora daqui, que ela hoje está usando a DAFRA como montadora e até eles montarem sua estrutura, tem que sim montar uma fábrica e que já comece a vender pelo menos mais de 10 mil motos e também abrir concessionários em todos os estados do Brasil. Todos. E comece a invadir o interiorzão do Brasil. só assim ela vai incomodar a ronda. Ela abrir 15 concessionárias no Brasil não vai nem fazer cosquinha. Ela tem que ter a vontade de vender mais de 10 mil motos no Brasil. Ela tem que investir em concessionários, porque esse é o formato do Brasil. Não adianta. Eu brigo aqui pra gente... Eu brigo, faço uma luta aqui pra que caia a lei Ferrari. Mas não adianta. Porque isso requer tempo. Então essas marcas, elas têm que jogar no jogo do Brasil. Qual o jogo do Brasil? É lei Ferrari, é você abrir concessionário pra você poder trazer a confiabilidade do brasileiro, a confiança do brasileiro, pra comprar a marca. Não adianta a Bajad vir pra cá, abrir 5 concessionários em 5 anos. Não vai vender. Não vai. Ela tem que abrir 15 concessionárias em 2, 3 anos no máximo. E invadir o Brasil em 5 anos. Ou seja, 27 concessionárias ou 26 concessionárias no Brasil todo e começar a botar aquelas banquinhas, abrir aqueles guarda-solzinhos no interiorzão e vender Bajad, como a Honda faz. Só assim ela vai incomodar a Honda. E vendendo moto com preço abaixo. Ou igual, mas entregando produto melhor. Eles têm um produto melhor. Produto com ABS, produto com suspensão invertida. Com preço aí um pouco competitivo a gente tá deduzindo aqui. Mas pra isso ela precisa gastar. Não adianta querer entrar aqui no Brasil sem gastar. Qualquer marca que queira peitar a Honda vai ter que gastar. Essa é a ideia. Como é que a Hyundai desbancou a Volkswagen com o HB20? Que foi um carro desenvolvido pro Brasil. Especificamente pro Brasil. Como foi? Gastando dinheiro. Botando uma fábrica aqui no Brasil. Mas gastando muito dinheiro mesmo. Botando a cara. E aí ela conseguiu. Só assim ela desbancou o Gol. E assim será com qualquer marca de moto que queira desbancar a Honda. Só que o problema é que é muito dinheiro. Será que a Bajad tá disposta? Só o tempo dirá. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.